Música Bom, estamos acompanhando hoje as novidades da Sky aí, nas vésperas da BTA, que é o mais importante evento de TV por assinatura aqui do Brasil. Tô aqui com o Eduardo Belham, tudo bem Eduardo? Tudo bem, Paulo. Bom, vamos falar um pouquinho aí sobre esse novo serviço de calibragem de vídeo que passa a estar disponível para os assinantes. Como é que vai funcionar isso, Eduardo? Bom, a videocalibragem vai ser um processo bem rápido e muito fácil para o nosso cliente. Nosso técnico chega na casa dele com o netbook. Ah, aqui o netbook. Esse netbook tem um software que foi desenvolvido em parceria com a THX. É um software específico e customizado para o Brasil. Para calibragem de vídeo, né Eduardo? Para calibragem de vídeo. Ah, esse netbook vai ser ligado em colorímetro. Que é esse aparelhinho aqui, que vai ser fixo na tela. Esse colorímetro vai captar todos os padrões necessários para a calibragem do vídeo. Então, na medida em que você vai ajustando os parâmetros, essas informações são captadas, são jogadas para dentro do software e, por sua vez, conduz os ajustes necessários. Esse colorímetro, ele é ligado ao netbook, aqui por uma entrada USB, né? Exatamente. Certo. Então, o técnico chega na casa do cliente, acessa uma tela especial de serviços no próprio receptor da Sky. Hum, essa tela já está num canal aqui do receptor. É, ela vem por satélite, de modo que você calibre exatamente a entrada de vídeo que vai vir da Sky. Perfeito. Não tem DVD, não tem nada disso. Não tem nada disso. Certo. Basta ser cliente da Sky e você já está preparado para ter uma videocalibragem em casa. Ok. Nessa tela de serviços, a gente observa sete passos que são seguidos no processo de videocalibragem. Tudo em português, né? Tudo em português. Cada passo desse é para o ajuste de um determinado parâmetro. Ok. Neste caso, por exemplo, volta por uma tela, tem telas que vão necessitar de um óculos com filtros especiais que são colocados pelo técnico para que possa ser feito esse ajuste. Eu vou mostrar para você o antes e o depois, só para você ter uma... Vamos, vamos ver. ...e ficar melhor. Aqui é como você vende fábrica. Quando você pega a televisão e coloca na sua sala, tem essa imagem estourada. Sempre um pouco mais saturada, né? Muito mais saturada. Justamente para chamar a atenção nas lojas. Pode ver que o brilho na cara do menino está muito forte. Você perde detalhes um pouco da orelha dele, aqui do cabelo da menina também. Perfeito. Agora, se a gente coloca na nossa imagem calibrada, você percebe que fica uma imagem mais suave, uma imagem mais real. Sim. Que é exatamente o que o diretor está querendo mostrar para a gente. O tom de pele das crianças também é muito mais natural. As cores das camisetas, você consegue enxergar com mais detalhes. E esse serviço vai custar quanto, Eduardo? Você já tem ideia, Eduardo? Ele vai custar R$ 99,00 para o primeiro ponto e R$ 39,00 para o segundo ponto. Tá, e já começa a disponível primeiramente em São Paulo, é isso? Em São Paulo, dia 17 e em setembro do resto do Brasil. Agora, é importante mencionar que a economia que uma videocalibragem traz para o cliente é expressiva. É algo como R$ 80,00 por ano por TV calibrada. Então, se paga o investimento. Se paga o investimento. E você consegue a melhor experiência em assistir TV.